CT do Remo recebe melhorias e Bente cita a construção de mais dois campos e projeta marina no local. O Remo vive um bom momento. Se dentro de campo o Leão está 100% no Parazão e com apenas uma derrota na temporada, fora dele o clube vive a expectativa de quitar o seu centro de treinamento na Ilha de Outeiro, com a liberação das cotas da CBF, pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. A diretoria azulina já realizou obras no local, mexeu no gramado, reformou os vestiários dos atletas e comissão técnica, além de melhorar a estrutura de outras áreas. Porém, o presidente do Leão, Fábio Bentes, informou que existe a possibilidade do clube avançar em situações que vão além do futebol no CT, como a criação de uma marina, com polo de regata, além de área voltada para os sócios. Se você está gostando do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo mais notícias e informações sobre o clube do Remo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. O mandatário azulino falou da alegria em ter o CT quitado, citou campanhas feitas pelo clube e afirmou que o momento é de equipar a área, com construção do NAICT, melhorias em salas e construção de dois campos. Desde a aquisição do CT e vendemos títulos de sócio remido, criamos campanhas, direcionamos outros recursos, como a parceria com o Bampar e chegamos próximo de quitar, faltando 25% do valor acordado. Com a terceira fase da Copa do Brasil, conseguimos quitar. Agora focar, melhorar cada vez mais. Temos algumas melhorias, vestiário dos jogadores e comissão técnica. Já iniciamos a preparação do Núcleo Azulino de Saúde e Performance, NAIS, CT. Iremos manter a estrutura do Bainão e vamos fazer uma aqui. Já temos área para pré-treino, fisioterapia, departamento médico. Já melhoramos bastante o gramado do campo principal e estamos iniciando a melhora dos campos secundários. Sabemos que Belém é uma cidade com muita chuva, é preciso ter alternativas. Temos treinado aqui pelo menos dois dias na semana, mas fazemos todos os dias para não sobrecarregar. Nesse período de chuva é importante revezar e manter a qualidade dos campos do CT e do Bainão, disse em entrevista a Remo TV. Projeto. Fábio Bentes comentou algumas melhorias no local e de um futuro promissor para o CT. Um mandatário remista comentou sobre o potencial que o centro de treinamento possui e que pode servir também para beneficiar os sócios do clube, com área de lazer e uma marina, já que o CT possui uma saída para o rio. Construir mais dois campos de futebol, isso já é previsto. Em um futuro um pouco mais distante, quem sabe uma marina e ter uma base da garagem náutica aqui. Tem uma área que pretendemos, no futuro, que o sócio do clube possa frequentar, mas isso é com o tempo. Não é uma coisa para os próximos três anos, mas quem sabe sete ou oito anos, a gente tenha essa situação. O importante é que o CT é 100% nosso e possui um potencial enorme para ser explorado. São mais de 90 mil m², que pode ser utilizado não só para o desenvolvimento do futebol, mas com em outras áreas. Cabe aos próximos administradores manterem e cada vez mais cresça o nosso CT, falou. O Leão vem somando sucessos dentro de campo com as categorias de base. O clube ganhou praticamente todas as competições de base e também no feminino. O presidente Fábio Bentes comentou o sucesso da base e condicionou em boa parte ao CT. Dá alegria perceber vários garotos ganhando espaço, tendo oportunidade no time principal e correspondendo. Tivemos uma ótima participação na Copa São Paulo. Somos nos últimos anos o principal campeão em todas as divisões de base e feminino e muito dessas conquistas tem relação direta com o CT. Poder oferecer um campo para treinamento com regularidade, alojamento adequado, refeitório, um suporte que não era dado, pois a base do Remo vivia de doações, mas hoje o clube consegue com recursos próprios se sustentar. Claro que toda a colaboração é bem-vinda. Ainda existem colaboradores que nos ajudam, mas, no geral, 95% do recurso é oriundo do próprio Remo, finalizou. Obrigado. 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 Obrigado.